Fala, galera! Aqui é o professor Alex Jonas e hoje trago para vocês mais uma correção de PET 7, semana 1 e geografia do quarto ano. Antes de começar a correção, já se inscrevam aí no canal, gente. É muito importante para o crescimento do canal a inscrição de vocês, então é muito importante que vocês se inscrevam. Ativem o sininho, vocês sempre serão notificados de correções de PET do quarto ano. Já deixe o like aí no vídeo e, né, gente, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos lá para o que nos interessa. Então, atividade, o extrativismo. O extrativismo é considerado a mais antiga atividade humana. O homem descobriu que para sobreviver poderia pescar, caçar e coletar frutos. O extrativismo consiste em extrair da natureza recursos para a própria sobrevivência ou para fins comerciais. As extrações dos recursos são realizadas manualmente e também com uso de máquinas extras, atualmente muito modernas. Então, observe esse diagrama aqui abaixo. Extrativismo, natureza, origem, origem vegetal, animal e mineral. A vegetal obtém palmito, madeira, castanha. O animal pesca, caça, coleta de ouve e mel. O mineral, petróleo, ferro, carvão, alumínio. Então, o extrativismo vegetal, a primeira atividade econômica da colonização portuguesa foi a retirada do pau-brasil. A madeira é utilizada na produção de muitos objetos e a resina é utilizada para fazer corantes. Este, para atingir tecidos. Os elementos que integram o extrativismo vegetal são a madeira, castanhas, palmito, frutos e pouca quantidade a borracha. Já o animal, atualmente, somente os peixes são os únicos animais que, por lei, podem ser retirados. Mas é preciso ter conhecimento da época e um lugar para a pesca em maior escala. Por que tem períodos e lugares em que os peixes estão se reproduzindo? É importante saber que, se as pessoas caçam pesca e coletam frutos, castanhas, sem autorização, elas estão cometendo crimes ambientais. Há países que permitem a caça, mas no Brasil não é permitido. O mineral, o Brasil possui grandes reservas de minerais. Estes recursos são importantes para a economia brasileira. Por que são os produtos que o Brasil mais exporta, vende para outros países? Os produtos mais importantes extraídos são alumínio, cobre, estanho, manganês, prata, ouro, ferro, cromo, manganês, zinco e níquel. Observe as imagens. Então, tem três imagens aí. Explique os tipos de extração apresentados em cada uma das imagens. Então, na imagem 1, podemos ver a extração de algum material da terra, extração mineral. Na 2, vemos pessoas pescando, extração animal. E na 3, a extração de um tipo de árvore, para pôr meter madeira. Então, a extração vegetal. B, na sua opinião, o que aconteceria se não houvesse uma legislação que regulamentasse a extração animal? Resposta pessoal, né? Minha dica é essa, minha opinião. Se não houvesse um controle, as pessoas iriam extrair da natureza sem limites, visando somente o lucro, sem pensar nas consequências ambientais que isso acarretaria. Então, agora o texto fala, né? Extrativismo mineral em Minas Gerais. 1, observe o mapa. Ah, pinte os símbolos no mapa, de acordo com a legenda. Os recursos minerais nos quatro estados sudestes. Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Eu botei aqui para vocês, está vendo? Vocês podem ver aqui, rosa, calcário. Certo? O laranjinho aqui, o ferro. Manganês, marrom. O ouro, né? O amarelo. Certo? O sal, esse azul claro. Certo? O cobre, esse verde claro. O alumínio, né? Esse verde escuro. Está vendo? E aqui, ó. Diamante, por exemplo, vermelho. Certo? O petróleo preto. Então, é só vocês copiarem aí, tá, gente? E pintar, claro. Tira um print aí e manda ver. B. Qual município você mora? Pesquise em qual região de Minas Gerais o município que você mora está inserido. Então, isso é uma resposta pessoal. Vocês têm que responder. Eu moro, por exemplo, no Rio de Janeiro. Eu não moro em Minas Gerais. C. Localize a região de Minas Gerais que você mora no mapa e identifique quais recursos naturais disponíveis. Então, também, outra resposta pessoal, né? Vocês vão ter que fazer isso também. Então, é isso, gente. Chegamos no nosso final de correção de pet, set, semana 1, de geografia, do quarto ano. Se gostou ou não gostou, deixe aí o seu comentário. Qualquer dúvida, pode deixar o comentário aqui também que eu respondo a vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal. E olha aí, ó. Playlist aí na tela de correções, né? De pet, set, semana 1, do quarto ano. Tem história, tem matemática, português, todas as matérias. Não deixe de conferir. Bons estudos.